Então, se você tivesse um conselho aí para dar para o pessoal que quer fazer teste no Zest, né? Eu acho assim, né? Eu falo, tem gente que fala assim, ah, eu queria... Você acha que eu consigo, Ricardo, ser músico profissional? Eu falo, cara, peraí, primeiro, o que é músico profissional? Para mim é você ter profissão. Você pode ser o cara que vai criar um podcast de entrevistar músico e vai ser profissional. É isso. Pronto, é isso. Agora, então você pode. Você vai lá, entende como é que funciona, como que grava, ou como que isso, ou como aquilo. Agora, o que você quer fazer? Ah, não, eu queria tocar na USESP. Cara, não vou falar para você que é impossível. Não sei. Pode ser que, sei lá, aconteça alguma coisa e dê certo. Mas agora, nessa idade que você está, a chance diminui muito. A chance diminui. Diminui muito. Primeiro, quer tocar na USESP? Tenta perceber se tem vaga. Vai ficar se matando 10 anos? É, se informe. Tem vaga. Tem uma vaga aberta. A cada quanto tempo abre, né? É, exato. Existe a possibilidade de abrir uma vaga? Se não, esquece. Esquece. Não fica torcendo aí para abrir a vaga, né? Não. Porque o cara que está lá tem que acontecer alguma coisa com ele. Sim, sim, sai aposentado ou morto. Então, é muito difícil. Eu tenho que procurar outros lugares que tenham vagas abertas ou que você já sabe que pode abrir naquele ano e tal. Agora, principalmente, não deixe para estudar um mês antes, dois meses antes, dois meses antes. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Hoje em dia, nós já sabemos. Aí eu falo para os meninos que querem fazer concurso. Vai atrás de todos os excertos das orquestras. Tudo bem. Pega da OZESP, o Teatro Municipal, da Orquestra de Minas de Bené, da USP e tal, da Orquestra do Teatro Municipal do São Pedro, que tem trecho de óperas, não sei o quê. Junta todos os excertos primeiro, tudo. Faz um caderninho bonitinho, deixa limpinho, começa a estudar aqui. Já sabe que você vai tocar uma sonata, uma partita de Bach, um movimento lento, um movimento rápido. Ou, de repente, a chacona, alguma coisa assim, que às vezes eles trocam. Pode ser a chacona. Ou você sabe que vai ter que tocar um movimento de um concerto de Mozart, três, quatro ou cinco. Já vai estudando. Um capricho de Paganini é sempre bom ter a mão. Vai que, né? Concertos aí grandes, Brahms, Tchaikovsky, Sibélius, Mendelssohn. Esses concertos realmente é difícil. Você precisa ter um movimento na mão bem estudado. E aí, mais estudado, rodado, apresentado, malhado, para não pipocar na hora. Essa é a verdade. Precisa ter muita experiência também, né? Não é só estar tocando bem na sua casa o concerto. Descerco.